MAUÉS MAUÉS Vou do sol na perreira Terra de curi e de mulher padeira Aqui se respira o amor, a tesão agricultor MAUÉS MAUÉS Paraíso por onde andam os meus pés Filhos do povo satireto, fã Jesus é fé MAUÉS MAUÉS Diversidade na imandade assim que é MAUÉS 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 Tem Guaraná Tem lenda, bota e tambor do gambá É água que não acaba mais pra pureza te faz MAUÉS MAUÉS Vou do sol na perreira Terra de curi e de mulher padeira Aqui se respira o amor, a tesão agricultor MAUÉS 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 Paraíso por onde andam os meus pés MAUÉS Filhos do povo satireto, fã Jesus é fé MAUÉS 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 seu povo vinhado de luz, terra que seduz MAUÉS MAUÉS Maraná Tem lenda, bota e tambor do gambá É água que não acaba mais, a pureza te faz Maués, Maués, pôr do sol na perreira Terra de curi e de mulher padeira Aqui se respira o amor, artesão, agricultor Maués, Maués, paraíso por onde andam os meus pés Filhos do povo satireto, com Jesus é fé Maués, Maués, diversidade na imandade assim que é Seu povo brilhado de luz Terra que seduz Maués, Maués, tem Guaraná Tem lenda, bota e tambor do gambá É água que não acaba mais, a pureza te faz Maués, Maués, pôr do sol na perreira Terra de curi e de mulher padeira Aqui se respira o amor, artesão, agricultor Maués, Maués, paraíso por onde andam os meus pés Filhos do povo satireto, com Jesus é fé Maués, 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 diversidade na imandade assim que é Seu povo brilhado de luz Terra que seduz Terra que seduz Maués, Maués, tem Guaraná Tem lenda, bota e tambor do gambá É água que não acaba mais, a pureza te faz Maués, Maués, pôr do sol na perreira Terra de curi e de mulher padeira Aqui se respira o amor, artesão, agricultor Maués, Maués, paraíso por onde andam os meus pés Filhos do povo satireto, com Jesus é fé Maués, 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 diversidade na imandade assim que é Seu povo brilhado de luz Terra que seduz Terra que seduz Maués, Maués, tem Guaraná Tem lenda, bota e tambor do gambá É água que não acaba mais, a pureza te faz Maués, Maués, pôr do sol na perreira Terra de curi e de mulher padeira Aqui se respira o amor, artesão, agricultor Maués, Maués, paraíso por onde andam os meus pés Música Filhos do povo satireto, com Jesus é fé Maués, 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 diversidade na imandade assim que é Música Seu povo brilhado de luz Terra que seduz Maués, 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 tem Guaraná Tem lenda, bota e tambor do gambá É água que não acaba mais, a pureza te faz Maués, Maués, pôr do sol na perreira Terra de curi e de mulher padeira Terra de curi e de mulher padeira Aqui se respira o amor, artesão, agricultor Maués, Maués, paraíso por onde andam os meus pés Música Filhos do povo satireto, com Jesus é fé Maués, 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 diversidade na imandade assim que é Música Música Música